Olá meus amigos e amigas apaixonados pela Orquidofilia, tudo bem com vocês pessoal? Eu espero que vocês estejam todos bem. Final de semana, não é mesmo? Sextou aqui para nós, vamos fechar a semana com chave de ouro, vamos fechar com florações, vamos fechar com encantamento, com olhos esbugalhados, com tanta belezura, porque é isso que eu fico diante disso aqui que eu estou mostrando para vocês. Como vocês sabem, não é segredo para ninguém, vocês sabem quais lindezas são as meninas dos meus olhos. E essa coisinha aqui, esse gênero maravilhoso que são as encíclas. Gosto de todas as orquídeas, eu gosto. Porém, entretanto, todavia, se tem um trenzinho que me encanta, que me esbugalha os olhos, que me deixa de boca aberta, é isso aqui, é esse gênero aqui que eu estou mostrando para vocês. Gosto muito, 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 muito mesmo. Sou apaixonada por isso aqui, pelas encíclas. Por isso que eu comecei o vídeo assim, bem de longinho assim, para vocês verem o tamanho dessa haste floral e a quantidade de botões que tem aqui nessas hastes florais. Temos botões formando, olha lá, os botões formando, temos mais haste floral aqui, que ainda não começou. Olha aqui, olha aqui, olha, olha, tá vendo? O trem está lá no alto. E temos flores que já estão aqui, dando o show da beleza, gente. O cultivo das encíclas é muito fácil, é muito simples. Olha a ventaninha que está aqui. Basta você dar uma boa luminosidade aí para elas. Tanto que as minhas, olha, a maioria fica aqui, ó, na frente do orquidário, que eu já mostrei para vocês várias vezes. E começou o show. O show começou. Está aberta aí a temporada dessas lindas aqui. Olha que coisa massa e linda, tá, mamãe? Olha isso. Linda, linda, né? Essa aqui é a Bractiata. E essa aqui que eu estava mostrando para vocês é a Madeirol e Rubra. Olha que coisa mais linda, gente. Olha mais hastes. Mais hastes aqui. Aqui na frente estão as minhas encíclias. Olha isso aqui, a grossura dessa haste. A minha de croma está vindo mais arte floral. Essa aqui é a Rio Clarense. Ali tem mais botões quase abrindo. Aí, já abriu. Olha aqui. Deixa eu ver se... Vou tentar pegar para vocês verem. Olha isso aqui, gente. Essa aqui é a Cordígera Labelo Branco. Olha que espetáculo, que coisa mais linda. Esse não tem motivo para eu ficar louca, para eu ficar doida. Admirando isso aqui. Tem gente que não gosta, né? Mas é questão de gosto. Eu gosto. Eu gosto muito. Olha, essa aqui ainda não me floresceu. Mas... Está com os pseudobubus lindos. Essa aqui é uma bebezinha. Eu comprei. Olha aqui. Eu comprei na exposição. É a Vitelina. É uma bebê ainda. Mas eu tenho fé que ainda vou mostrar para vocês um dia a flor dessa belezura. E olha essa aqui, gente. Olha. Essa aqui é uma oncidioides. Um ciclooncidioides. E a haste dela vai. E vai. E está encostando lá no sombrite. Tenho que abaixar ela aqui. Dá uma abaixada aqui no vaso. Para poder não encostar lá, para não estragar. Né? E olha o tamanho do vegetal. Gente, aqui a maioria das minhas encíclias, você vai ver que somente essa aqui está no vaso plástico. Porque essa aqui eu comprei uma tolceira e eu fiz a divisão. Vendi três pedaços. E ficou essa aqui para mim. E eu plantei ela no vaso plástico aqui. Mas só essa aqui vai estar no vaso plástico. O resto está tudo em madeira. Essa aqui está no vaso de barro. Mas tem uma madeirinha lá. Porque ela está amarrada na madeirinha. Então, está acoplada. Está madeira pendurada. Acoplada em cachepô. Que eu já mostrei para vocês várias vezes. Lá do outro lado, tem mais um pouquinho lá de encíclias. Olha o tamanho. Olha isso aqui, gente. Olha o tamanho desse pseudobubo. Parece uma cebola, né? Essa aqui é a argentinense. E olha o tamanho disso aqui. Linda demais, né? Olha lá os pseudobubos. Que coisa linda. Ainda tem que tirar essas palinhas aqui, ó. Quando mole, eu tiro tudinho. Agora nós vamos lá do outro lado. Ver. Outras belezuras lá que eu quero mostrar para vocês. Não é final de semana? Então, vamos fechar com mais belezuras lá do outro lado. Sem esquecer essa lindeza aqui, gente. Olha. Olha, essa aqui já é mais antiga. E essa aqui é a novinha que abriu agora. Aqui temos os nobilhos. Lá atrás temos valquiriana. Olha lá que lindona. Linda, né? Aqui embaixo tem mais nobilhos. Aqui tem mais, olha. Essa aqui é a linearifolioides. Olha o tanto de botãozinhos. Tá um show, tá? E olha essa aqui, a foley. Olha que pseudobubo mais bonitinho. Essa é a foley. Vamos lá ver mais? Olha, mais brotação de encíclia. Aqui também. Olha isso. E tem mais lindo. Tá vendo que eu cultivo as minhas encíclias assim? Madeirinha. Elas enraizam. Olha isso. Show, né? De enraizamento. Elas enraizam e vão na frente. Aqui tem mais belezuras. Aqui, que eu queria mostrar pra vocês, gente. Olha isso. Aqui são os dendróbios. Esse é o Pierre Hardy. Olha aqui. Olha isso. Vê se não tá de encantar isso aqui. Tá muito lindo. E aqui tem mais... Nobilho Amali, olha. Coisa linda. Tá lindo, né? Tá um espetáculo isso aqui. Agora eu vou andar aqui. Eu quero ir lá no fundo. Mostrar pra vocês. Olha aí. Mostrar pra vocês. Uma replante que eu fiz ontem. Aqui, o que eu quero mostrar pra vocês. Olha. Fiz o replante dessa plantinha aqui, ó. Dessa Mormólica Ringer. Fiz ontem. Esse replante. Quero mostrar pra vocês. É uma planta que ela gosta de umidade, porém não gosta de ficar encharcada. Daí, né? Copiando uma ideia de um amigo que eu vi, do Osmar. Eu vi ele replantando uma outra planta, que agora eu não tô lembrada. Mas ele fez isso aqui, ó. Ele colocou substrato aqui atrás, pra aumentar a umidade e plantou a planta aqui na frente da madeira. Essa aqui é uma bolacha de sanção do campo. E eu plantei essa linda, normólica Ringer aqui. Tá com a artezinha floral. É uma planta recém-adquirida. Nova aqui no cultivo. E vamos acompanhar como será o desenvolvimento dela aqui no nosso cultivo. Tá bom? Deus abençoe aqui. Ela goste. E que seja maravilhoso aqui pra ela. É uma planta que gosta de umidade, mas não gosta de ficar encharcada. Daí, esse substrato aqui vai dar a umidade que ela precisa. Pra ela poder se desenvolver, enraizar e ficar linda, linda, né? Vamos de pendurar ela aqui, que eu quero mostrar outra coisinha ali pra vocês, pra gente fechar o nosso vídeo de hoje. Ah, que achei o que eu quero mostrar pra vocês. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha aqui, que tá abrindo. Toda enraizada aqui, ó. Olha que show de raízes. Linda, linda, né? Coisa muito linda. É um espetáculo isso aqui. Ah, uma vez eu fiz um replante e falei pra vocês não cortarem as artes da René Marques. Lembra? Quem assistiu o vídeo, lembra. Por que que eu não posso cortar a arte da René Marques? Porque acontece isso, olha. Ela bifurca, olha. Tá vendo? Uma bifurcação, olha. Veio a arte. Aí ela bifurcou. E tem dois botões aí lindos, lindo. E ela tá aí, ó. Linda, linda. Maravilhosa. Então era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Muitas belezuras. Não dá pra mostrar tudo. Porque senão o vídeo fica muito longo. Mas tem muitas belezuras ali. E pra fechar o nosso vídeo de hoje, vamos fechar nessa linda valquiriana. Vincolor. Vincolor, que eu estou chegando aqui nela. Olha isso, que lindo. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Então fiquem com Deus. Se cuidem, viu pessoal? Curtem aí os nossos vídeos. Se você já é inscrito no canal, eu te agradeço de coração. Muito obrigada por estar aqui. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha se inscrever. Venha somar a nossa família que cresce um pouquinho a cada dia. Tá bom? Então fiquem com Deus. Se cuidem. E até o próximo vídeo, pessoal.